Olá sobreviventes, sejam muito bem-vindos ao canal Nerd Sabido Oficial. Na manutenção de hoje vamos tentar fazer um reparo nesse LG K10 2017, que não encontra Wi-Fi nem com a ajuda divina. Olha só, ele fica procurando Wi-Fi, mas não acha de jeito nenhum. Gente, aproveita esse tempinho aqui que o celular está procurando Wi-Fi e já clique no botão curtir, tá bom? Já vai nos comentários e coloca qualquer coisa, né? Hashtag qualquer coisa, te amo seu lindo! Que eu já vou curtir o teu comentário e vou responder também. E se inscreva no canal, se esse é o primeiro vídeo meu que você vê, se inscreva, por favor. E já pedindo também, aproveitar que vocês estão aqui, por favor, se inscrevam no meu Instagram, me sigam no Instagram também, que eu vou ficar muito feliz em receber vocês lá. Lá é que é bom! Show de bola lá! Remover aqui o shift do aparelho. E vamos fazer a remoção dos nossos gloriosos 835 parafusos. É como o menino comentou, cara, esses dias. A LG deve ter quebrado porque o lucro dela ia todo em parafuso. Porque não tem condição, não. É parafuso demais da conta. E eu ainda com essa chavezão aqui, que quando termina eu tenho que colocar gelo no pulso. Porque dói. E a Xiaomi nada de enviar a minha chave. E dona Xiaomi... Gente, LG para dar problema, vocês já sabem. Terrível. LG K10 2017, o 2016, o EK4 antigo, dá aquele problema da tela ficar branca. O K9, K11, K12, dá problema no conector de carga. São terríveis. Terríveis. Não é à toa que a LG faliu, né? Entre aspas. Pelo menos a divisão de celulares. Eles desistiram porque... No ano de 2020, gente, eles tiveram só 4% do mercado. Uma empresa que já liderou. Não tem condições. Parou no tempo, é como a Nokia. A Nokia era líder de vendas e se acabou. Está voltando agora, aos poucos. Com a nossa querida espalda, fazendo aqui a... Remoção da tampa traseira. Da parte traseira da carcaça, na verdade, né? Basta falar tampa, eu acredito, né? Porque não tem tampa frontal. Falar tampa traseira é meio que redundante. Uma espatulazinha plástica para desconectar. Desconectar. Pronto. Já vamos deixar ali. Escondidinho. Vamos tirar a câmera frontal. Porque, olha só, gente. É nesse setor aqui, o de Wi-Fi. Então, o problema é nessa pecinha preta aqui. Essa danadinha. Então, vamos fazer a remoção dela e substituir por uma nova. Ó, já tem a nova aqui, no saquinho. Vamos colocar um pouco de pasta de solda. Nerd, para que serve essa pasta de solda? Serve para acelerar o ponto de fusão do estânio. Nerd, o que é acelerar o ponto de fusão do estânio? O estânio, gente, é a solda, certo? Essa coisinha prateada aí é a solda, certo? Acelerar o ponto de fusão quer dizer que vai fazer com que ela amoleça mais rápido. Uma limpezinha com álcool isopropílico. Colocar mais um pouco de pasta de solda. E já vamos colocar o componente novo aqui no lugarzinho dele. E já vamos dar calor para que ele fique fixo. Com todo o cuidado do mundo. Olha aí, ficou uma limpezinha. E já vamos fazer os testes. Essa fita a gente coloca para proteger os componentes que ficam em volta do componente que vai ser substituído. Nerd, então evita que esquente? Não, essa fita de alumínio, ela não evita que os componentes esquentem. Ela evita que os componentes saiam do lugar quando estão quentes. Vamos colocar a câmera traseira aqui. No lugar dela. Igual aquele filme lá. Bota o amendoim no buraco do amendoim. Então bota a câmera traseira no lugar da câmera traseira. E a câmera dianteira na câmera dianteira. Câmera frontal, né? Que câmera dianteira? Vamos encaixar aqui. A praca. É, o nerd é analfabeto. Fala praca. É, técnico que é técnico tem que falar praca. Vamos encaixar aqui. Já vamos colocar a bateria. E o conector de carga, porque essa bateria está bem fraca. LG em si, né, cara? Olha aí. Sinalzinho de carga. Quer dizer que eu não matei o aparelho durante a cirurgia. O que é um bom sinal. 1% ele já liga. Vamos aguardar para poder fazermos o teste. Para ver se o aparelho vai reconhecer as redes de Wi-Fi. A telinha já está trincada. LG, brincadeira, bicho. LG é terrível. Vamos lá. Iniciou. Desbloquear. O cliente não deixou senha. Deus é mais. Vai lento. Meu... Meu Deus. Dona Irene. Vamos aqui. Wi-Fi. Olha aí. Já reconheceu. As Wi-Fi dos vizinhos. Está vendo aí, ó? Show de bolice, my friends. Vamos... Colocar agora os nossos parafusos. Não vou nem dizer quantos parafusos. É para não ficar com raiva. Mas são muitos os parafusos. Comenta aqui embaixo, gente. Se você já teve um aparelho da LG. Se você gostava dele. Se você odiava ele. Se você quebrou ele. Se você tem vontade de comprar um aparelho da LG. Eu mesmo não aconselharia. Porque os aparelhos são terríveis. Eita, nerd. Até o LG Velvet. Gente, a galera fala desse LG Velvet. Mas eu nunca vi. Eu ouvi dizer que é um aparelho muito bom. Mas até hoje eu nunca vi esse aparelho. Não sei nem como ele é. Então eu prefiro não comentar a respeito dele. Tô querendo te beijar de novo. Eita, bicho. Minha cabeça. Tô o dia inteiro com essa música de João Gomes na cabeça. Se vocês não conhecem. Não sabem quem é João Gomes. Pesquise. Porque vocês vão ficar viciadinhos. É um menino de 18 anos. Que tem a avó que parece que é um velho de 80. Mas é boinha demais as músicas dele, cara. Show de bolícia. Vamos finalizando aqui. Colocando os últimos parafusos para inserir a manutenção celular. Viram como o meu sotaque de inglês falando em português é maravilhoso. Colocar aqui a gloriosa tampa. E é isto aí. Vamos iniciar. Vamos ver se o bichinho ainda liga. Morreu. Está vendo? O problema dele já... Ah, não. Voltou. Show. Gente, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você chegou até aqui. Você é massa demais, cara. Pô. Bacana. Te admiro pra caramba. Tá? Comenta lá nos comentários. Nerd, eu assisti até o fim e mereço um beijo no coração. Que eu vou dar um beijo no seu coração. E não esqueça de curtir. Comente qualquer coisa aí. Hashtag qualquer coisa. Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Me sigam lá no Instagram. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Sigam lá que é show de bola. Mais um serviço concluído. Vivam pra sempre.